Eu tenho aula de manhã às 10 da manhã. Mas depois ela tá livre. Muito provavelmente eu e o Raulê, não sei se os outros vão fazer, mas provavelmente eu e o Raulê iríamos embora mais cedo. Eu tenho cara tirando de mim. 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 Equipe eliminada. Caraca, mano. Que bala. Vamos... na verdade deixa eu comprar caixa. Porque eu acabei de ver que eu tô com 10k. Caraca, o Matheus pegou no Stop and Power. Stop and Power? Nunca mais já pegou. Fazia tempo que eu não pegava também. Eu tô com caixa de munição aqui, tá? Não precisa comprar. Mas se quiserem pegar um VANT, tá aqui o dinheiro. Stop and Power. Eu parei tempo que eu não pegava. Macaco. Stop and Power. O cara vindo daqui. Derrubei. Quebrei placa. Quebrei placa. Estunei. Estunei, Matheus. Derrubei ele dentro. Finalizei. Preciso botar placa. O cara... Ainda vou ir pra ele não. É? Mandou aqui pra ele não não. Não. Vamos ruxar ali. É, o... Zé Probu já tá terno. Eu também. Ah, tu não... É pra comprar oito, né? Eu vi que já tava com quatro certinho. Tem cara lá em cima. Tem cara lá em cima. Tira. De doze? De doze, já. Tá caindo o cara aqui nas costas. Aqui nas costas. Equipe eliminada. Vamos pra zona segura. Eita, eu abri a porta pra nenhum cavalo. Deixa eu puxar aqui. Ah, puxar. Botar uma mina aqui. Aqui? Caiu duas caixas ali pra trás. Tá ali. Onde tá verde? Parcação confirmada. Vinte, cinco, retando. Não. Quem é que tá na frente? Cara aqui. Vindo por aqui. Calibre aqui. Eita. Derrubaram. Ai. Não mirando em mim. Telhado. Aqui. Provavelmente ele vai. Ele ri lá o cara. Deu bem no carrinho. Toma. Deu bem no carrinho. Toma. Reviveram alguém lá no fundo. Eu derrubei no carrinho. Eu derrubei o outro lá no fundo. Pô, eu tava tentando mirar nos caras pra derrubar eles lá no fundo. Mas não consegui ter mira. Ainda bem que o Tamir derrubou um. O cara é boa, né? Eu vou ter que deixar um na porta aberta. Eu derrubei um aí pra trás, mano. Juliano. Aí pra trás. Lá no fundo. Aqui no fundo. Aqui no fundo. Atrás de ti, Juliano. Atrás de ti. Não sai ali, Juliano. Tem muita equipe aí, né? Tem duas equipinhas. Aqui não dá. Aqui a mira é melhor. Juliano, vai morrer. Vamos morrer. Amigos da área. Quero aí. Ó, vou ajudar o Juliano. É que tem muito negro lá, meu. Tem duas equipes lá. Acabei de sair de lá. Vem pra cá, Juliano. Vem pra cá. Ó, acabou de cair o negro lá de novo. Voltando. Eu entendi. Outras estações de compra foram ajustadas. Soldado, inimigo a caminho. Missão a si. Arquei o equipamento. Punt, inimigo a si. Punt, inimigo a si. Eu derrubei um cara ali atrás. Deu eliminado. Foi a equipe eliminada. Boa. Pega os teus loot e volta pra cá daí. Eu peguei. Vem cá, Juliano. Vamos lá. A gente não vai organizar nada por enquanto, mas... Não tem nada pra organizar aqui. Tá, se precisar organizar mais, alguma coisa tu avisa. Vamos para a ajuda do jogo, acho que é melhor. Pra ficar todo mundo conversando. Conversando também. Depois eu volto aí, então eu ajudo. Opa! Nossa, favoreceu que ele estava na prisão. É isso que eu estava... Eu estava falando mutado com vocês até agora, até a hora que eu fui puxar os caras sozinho. Sério? Ai! Achei um sniper. Aham. Por isso que eu fui eu puxar sozinho ali aquela hora, eu estava falando com vocês até que eu estava mutado, eu não sabia. Na montanha, na montanha era aqui. Essa classe de avó aqui eu criei só de joelho. Tem cara subindo aqui, é uma impressão minha. Se alguém quiser, se alguém quiser bala de sniper. Olha o calivre aqui. Eu peguei uma. Olha o calivre aqui. Olha o calivre aqui. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. O que é que esse outro vai existir a conclusão? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá exatamente aqui onde eu marquei. O outro tá aqui pra trás. Eu precisei carregar a metraca. Carrega. Carrega agora pra eu gostar disso. Aqui, aqui atrás porque eu estou correndo aqui em cima. Apesar de uma máscara. Uh! Ah, eu tô sem placa agora também aqui. Tem placa aqui também também, tem placa aqui em cima. Drop por favor, drop por favor. Drop por favor, drop. A boca também arromba. É outra mesmo? É dela, cara. É bullish, cara. É um Campeonato da prisão já. Derrubei. Derrubei. Tive que ficar escondido aqui dentro. Vou pro baixo. Deixa pra nós pegar a casa aqui. Tive a planta. Tô se matando, tô se matando, tô se matando. Vou ficar na planta, peguem o seio que eu vou ficar nas plantas aqui pra pegar os caras. É nosso contra o boss. Nosso contra um, tá aqui com o boss, tá aqui com o boss. Mataram, boa. Quase eu matei o cara. Ô meu, eu joguei demais essa partida, simplesmente. Mesmo errando vários tiros de sniper. Eu pedi o Zé Bazuca tomar o Zé Bazuca. Eu pedi. Ô Guilherme, eu vou salvar essa partida. Eu não vou tomar o Zé Bazuca. Eu não vou tomar o Zé Bazuca. Eu simplesmente podia usar o Zé Bazuca no final mesmo e não jogou muito tão bem. Mas eu batoi o Zé Bazuca. Mas eu batoi o Zé Bazuca. Ah, mãe, eu fui Andrade, vai pra aqui mesmo. É contigo. Se tiver mais alguma coisa, já não é, Daniel. Posso falar qual ficha foi confirmada. Só falta cortar o vídeo do Zé pra terminar o vídeo do Zé Bazuca. O cara falou... Ai, que susto! A gente empolga e pega o compilado também. Tá ainda mesmo. Tá fechado. Tá fechado. Entra. Entra aqui. Entra. Abre essa porta. Toma! Uns três! Uns três! Só eu que matei? Só eu que matei? Meu Deus. Desculpa a igualização da mão. O que é que lá tá? Me agabala. Tchau, a localização é que eu estou aqui. Olha isso que eu mereço ele. Olha isso que eu mereço ele. Ó, bravo.